Bom isso para o país ou não? Em termos de resultados, senhor, era preciso deixar que as eleições ocorressem ou decoressem, não é? E no fim, validar resultados. Neste ponto de vista, concordo plenamente. Mas há alguns aspectos. Mais ou menos, não concerna a própria lei eleitoral. Quando o Conselho Constitucional aparece a dizer que esta lei eleitoral foi mal concebida. Foi mal concebida o Conselho Constitucional estando aonde? Porque qualquer lei para o Presidente da República promulgar, entendo eu, não é? Que tem que levar um parceiro. Se esta lei é constitucional, constitucionalmente aceita ou não. Não sei se está a perceber. Aliás, até no próprio comunicado da Presidência da República, quando o Presidente da República tem que promulgar uma lei, uma passagem diz, tendo o Presidente da República verificado que não há nenhuma inconstitucionalidade. Então, por que eles, o Conselho Constitucional, vem dizer que esta lei foi mal concebida? Deixar a lei ser implementada. Deixar o comboio descarlado para dizer que não, nós vimos que este comboio estava mal preparado. Estamos aonde? Eu não concordo muito com essa maneira, essa forma de atuar no Conselho Constitucional. Mas isso não deveu-se ao fato de ter havido muita pressão para aprovar, de facto, esta lei eleitoral em vigor no país e associada também à pressão política do diálogo que se pretendia que, de facto, terminasse o mais breve possível para o restabelecimento da paz. Foi uma questão, diga-se de passagem, uma lei que foi feita no joelho? Pode ser sim, pode ser não. Mas a verdade é que, quando dizem que foi mal feita, deixaram de implementar a lei, temos ações que tivemos. E mais ainda, no concernente à aceitação, portanto, das listas, segundo o Conselho Constitucional, diz que não havia motivo para cair em algumas listas só por falta de suplentes. Não sei se está a perceber. Sim. Mas isso aconteceu. Mas por que não interveio, portanto, naquele momento para corrigir essa situação? Dizer, olha, deixa esta lista prosseguir. Não acha que se o Conselho Constitucional tivesse assim agido, estaria, de facto, a interferir, portanto, na decisão dos órgãos eleitorais? Não, não interferir. Mas é a vocação do Conselho Constitucional, quanto a mim, verificar a constitucionalidade dos atos do Estado. E outra coisa também, quando vem agora dizer que não, por exemplo, a lista do Samito, não é? Sim. Não havia motivo para que fosse rejeitado. Quer dizer, deixar alguém morrer e depois você trazer receita da doença que ele matou, mas você viu pessoa doente, deixa morrer e depois traz receita. Não, esta doença que levou à vida do nosso querido, a receita era esta. Por que você não trouxe na hora? Portanto, eu deploro esta forma de atuação do Conselho Constitucional. Então, quer sugerir, em outras palavras, uma revisão do Estatuto Orgânico do próprio Conselho Constitucional? Não, não, a forma. Não, não o Estatuto Orgânico, a forma. Sim, mas a forma da atuação do Conselho Constitucional, ela consta, portanto, dos seus estatutos, não é, de facto, uma questão de poder... Não, se é uma questão do Estatuto Orgânico, se é uma questão ligada ao Estatuto Orgânico, então, para além deles opinarem ou recomendarem a revisão da lei eleitoral, também devem recomendar a revisão do Estatuto Orgânico, se é que está ligado a isso. Olha aqui, olha aqui, a questão, nós tivemos questão de governo simultâneo, em que foi o Chumbac, não é, na altura, nós dizíamos aqui, mas há um Orgânico também nas mesmas circunstâncias, eles deixaram isso acontecer, o cidadão concorreu, mas para agora dizer que não, ele não é elegível. Não sei se está para saber como estou a falar. Deixaram ele concorrer, gastar energias, não sei quantos, não sei quantos. Fazer que não, ele está na mesma circunstância do governo simultâneo. Por que não o disseram na altura? Porque tinham condições para isso. Muito bem. Não concordo muito. Tudo bem. O que ela bota a surgir é que o Conselho Constitucional deve ser muito mais atuante do que já é, e provavelmente, assim, o fazer poderá, em algum momento, diga-se, correr o risco de ter que interferir, portanto, nas decisões dos órgãos eleitorais. Mas, muito bem, Renato, qual é a interpretação que faz deste acordo com o Conselho Constitucional? Muito boa noite. Saudar, igualmente, o telespectador, saudar o colega do painel e a todos aqui. Bom, diretamente tratando desta matéria, da validação, acho que vale a pena, talvez, dar o meu comentário com relação à questão, primeiro, da atuação do Conselho Constitucional. Pessoalmente, eu penso que é uma questão de interpretação. O Conselho Constitucional, na minha opinião, fez o trabalho no seu âmbito. Provavelmente, o que precisamos discutir é que se fez bem ou não, se julgou bem ou mal. Agora, porque estes processos têm alguns passos que devem ser seguidos. E cada um dos órgãos, começando pelos órgãos de administração eleitoral, depois os tribunais, bem como o Conselho Constitucional, também têm seus momentos. E alguns destes devem ser acionados para tratar das diversas matérias. O que eu compreendo é que o Conselho Constitucional teve que fazer as coisas ao seu tempo, ao tratar, por exemplo, a questão que foi mexida, ligado ao Venâncio Monjani. O Conselho Constitucional interveu naquela matéria porque foi chamado, precisamente, para tratar daquela matéria pontualmente. O que aconteceu é que a Comissão Nacional de Eleições julgou improcedente a candidatura do engenheiro Venâncio e, não estando conformado ao partido que suportava aquela candidatura, recorreu ao Conselho Constitucional e, naturalmente, o Conselho Constitucional viu-se obrigado a dar uma resposta. Não tinha acontecido o mesmo com relação a outra pessoa que está a ser mencionada. Portanto, não houve ninguém que tivesse acionado a ineligibilidade do Silveiro Runguano e, não tendo sido matéria de discussão, naturalmente, nem a Comissão Nacional de Eleições, muito menos o Conselho Constitucional, não tratou a matéria naquela altura. Dando primazia às questões pontuais que estavam na mesa do debate. Mas, naturalmente, à semelhança do que aconteceu, do argumento que vem com relação a Marromeu, o Conselho Constitucional, também, sobre a questão da elegibilidade ou não do doutor Silveiro Runguano, julgou que, a título individual, deveria ir ao encontro desta matéria, porque era uma matéria da praça pública, foi ao encontro desta matéria, julgou que, naturalmente, deveria dar algum veredito. Correto ou não, é uma outra discussão. Mas, eu, pessoalmente, julgo que o Conselho Constitucional agiu no seu momento. Agora, indo diretamente à questão da validação versus repetição em Marromeu. Primeiro dizer que, eu acho que o Conselho Constitucional devia ter feito um pouco mais. Se, de fato, pelas razões que apresentou, que justifica a não validação de algumas mesas em Marromeu, eu penso que o Conselho Constitucional deveria, também, não validar as eleições de Moatice, deveria não validar as eleições de Alto Moloco, deveria não validar as eleições de Amatola, porque havia claras situações de conflitos. Havia... O que eu acho que o Conselho Constitucional deve ter feito um pouco mais. O que eu acho que o Conselho Constitucional deve ter feito um pouco mais. o Conselho Constitucional deve ter feito um pouco mais. O Conselho Constitucional deve ter feito um pouco mais. O Conselho Constitucional deve ter feito um pouco mais. O Conselho Constitucional deve ter feito um pouco mais. O Conselho Constitucional deve ter feito um pouco mais. O Conselho Constitucional deve ter feito um pouco mais. O Conselho Constitucional deve ter feito um pouco mais. O Conselho Constitucional deve ter feito um pouco mais. O Conselho Constitucional deve ter feito um pouco mais. O Conselho Constitucional deve ter feito um pouco mais. Conselho Constitucional devia ter vindo atuando. Eu penso que não é assim. Estava uma lei em vigor, que é uma lei aprovada pela Assembleia da República. O Conselho Constitucional, mais tarde, fez uma leitura que, naturalmente, este artigo, que é legal até então, que prejudicou o cidadão, torna-se inconstitucional na medida que coloca em causa os direitos fundamentais dos cidadãos e dos eleitores. Então, nesse contexto, eu penso que posicionou-se oportunamente. Igualmente, o Conselho Constitucional recomenda à Assembleia da República para ver a questão da sobreposição de mandato. É preciso ver que parece que a Assembleia da República tem estado a andar distraída, muito provavelmente pela natureza de como as nossas leis são aprovadas ou motivadas pelas pressões políticas. Nós estamos, neste momento, numa situação em que, uma vez validada pelo Conselho Constitucional os resultados, 15 dias depois, os órgãos eleitos devem tomar posse. Entretanto, nós temos uma situação em que, na lei hora revogada, os órgãos eleitos têm um mandato de 5 anos. Então, estamos numa situação, daí que o Conselho Constitucional, de forma sábia, recomenda à Assembleia da República para resolver imediatamente este problema. Portanto, não é o Conselho Constitucional que tem que desfazer o problema, não é o problema do Conselho Constitucional, mas é o problema do legislador, nesse caso, a Assembleia da República. Ok, muito bem. Vamos fazer um rápido intervalo. Voltaremos no próximo bloco para falar ainda mais sobre este assunto. Não teve oportunidade de comentar sobre o mesmo Julião Arnaldo. Ainda estava devagar em torno da visita de Flip News ao Reino da Noruega. Portanto, vamos ao intervalo. Voltaremos daqui a pouco. Até já. Muito bem. Continuaremos, então, a falar sobre a validação e a proclamação dos resultados das 5ª eleições autárquicas pelo Conselho Constitucional. Recomendações, aprendizados deste processo eleitoral. Agora, sem estudar o análise, qual é a sua análise? Bom, em relação à validação e proclamação dos resultados que dão, claramente, vitória ao Partido Frelimo, nas 43 autarquias, é o confirmar, é o colorário de todo um processo que, neste caso, chega ao fim. Entretanto, em relação à questão das recomendações que o Conselho Constitucional faz em relação à lei 7 e que o Martinho cita e diz bem que foi aprovada em cima do joelho, sob pressão da bala, tem razão de ser porque, na análise que o Conselho Constitucional fez, apercebe-se que há artigos vertidos nesse diploma que, de certo modo, vão contra os princípios baseais da fixagem na Constituição. E eu discordo da ideia, da narrativa que se cria a nível da imprensa, incluindo aqui o colega Mabota, em relação à questão do povo conselho constitucional que deveria tomar partido e decidir, me parece um pouco perigoso, porque temos tempo de perceber que existem regras. O Conselho Constitucional, apesar de ser um órgão de soberania que regula a matéria, ou que fiscaliza a matéria jurídica constitucional, há competências e há regras próprias para o fazer. E a melhor forma que o fez, até que foi muito didático, é aconselhar as instituições de direito, nesse caso o legislador, para que essas situações sejam revistas e para permitir que, nas próximas eleições, nos próximos atos eleitorais, pessoas mencionadas aqui, listas como a da ajuda e outras, possam concorrer de pé de igualdade. Não faz sentido, efetivamente, que, tendo uma lei anterior revogada, que tinha tido avanço significativo em termos legislativos, aparece a mais recente a retirar direitos, alguns dos quais direitos fundamentais, que é eleger e ser eleito. E faz todo sentido que o Conselho Constitucional, assim o haja, pensar que o Conselho Constitucional devia tomar partido e, por si, declarar incondicionalidade, isso me parece uma barbárie, porque há pouca questão fixa, quem são os intervenientes ou com legitimidade para pedir incondicionalidade. E como ninguém o fez, e mais, o Conselho Constitucional acaba até se apoderando do papel das instituições que deveriam, por exemplo, até por parte dos políticos, poderiam ter, ou a sociedade civil no geral, chamar a atenção, a Constituição Constitucional, de existência, de artigo, ou do diploma no geral, que fere a Constituição. E aí sim, o Conselho Constitucional podia pronunciar-se e declarar-se, se fosse o caso de incondicionalidade. Até que, se é declarada incondicionalidade, a lei é válida, nem se coloca, nem está em causa isso. O Conselho Constitucional tentou fazer, é chamar a atenção sobre que esses artigos estão em cuidado de vício, de incondicionalidade, e há necessidade, se quisermos ter um processo mais transparente e participativo, há necessidade de fazer a revisão destes artigos. Em relação a Marromeu, a Marromeu, como dizia o colega, foi anulada resultado de oito meses. E a restante das 39 meses que a Marromeu tinha, foi anulada de oito meses. E a restante mantém-se intacta. É sobre essas mesas em que a repetição das eleições vai ocorrer dentro de, vamos lá, duas semanas, com o povo ali fixa. E porquê? Porque, feita a análise e até acompanhada pelo elemento documental, o Conselho Constitucional chegou à conclusão que as irregularidades detetadas e até provadas alteram significativamente os resultados. Alterando, não havia outro caminho a tomar, senão da anulação dos resultados das mesas em causa. Se eu não fizer a relação ao Monapo, a Angoste, aliás, Moatize e Matola, é porque os elementos que foram levados à mesa não eram bastante para alterar ou influenciar o resultado final. É por isso que a Gostaria, a relação a essas autarquias não se pronunciou. Exato. Sra. Miguel Magotto. Sim, eu... Bom, concordem ou não, mas eu também não concordo com o que estão a dizer. Nem com aquilo que o Conselho Constitucional fez. Nós podemos recorrer àquilo que é o próprio fluxograma da aprovação de uma lei. Desde o proponente, não é? Até a apreciação, o debate, a aprovação. E depois da aprovação da Assembleia, acho que há uma instituição que faz a verificação da constitucionalidade de uma lei. Então, é aí onde devia o Conselho Constitucional dizer, não, alto aí, esta lei está mal feita. Vamos lá para a sua lógica de fluxograma da aprovação de uma lei. Normalmente, tem um proponente da lei, depois tem um debate sobre esta lei, envolvendo vários atores possíveis e imaginários, e só depois disso, quando houver mínimos consensos e acharem que as partes envolvidas numa fase primária reúnem, reúne, portanto, condições para que a lei avance, é submetida. Portanto, de novo, o proponente, para tomar a sua decisão, depois este proponente submete à Assembleia da República, não é? Dependente do tipo de lei ou não. E a Assembleia da República também tem que fazer esse exercício legislativo de apreciação, aprovação, etc. E depois de aprovar a Assembleia da República, não é automático também que seja, então, é remetida ao Presidente da República. O Presidente da República também não aprova, não recebe, submeta ao Conselho Constitucional. Ele faz o requerimento da verificação da constitucionalidade da lei. Então, é este momento em que entra em ação o Conselho Constitucional para fazer a sindicácia constitucional sobre... E não agora, e não agora. Mas a questão que se coloca aí... Não sei se vai perceber, não é? Exato. O que eu estava tentando sugerir, só uma bode, é que o Conselho Constitucional tinha que agir antes da lei ser promulgada pelo Presidente da República, de modo de permitir que o Presidente da República não promulgue uma lei incondicional. Exatamente. Não, mas... Não, mas... Foi mal aconselhado. Não, mas... Simplesmente... Não, pode só falar? Simplesmente... Simplesmente... Não, não lhe permito. Não, não lhe permito. Ok, está bem. Ok. É assim, o Presidente da República faz o requerimento. Sim. Requer a verificação da constitucionalidade, dizer, olha, pode avançar. A mesma instituição que deu o gol à rede, não é? Que pode avançar ao Presidente da República, é a mesma que vem dizer que não, esta lei foi mal feita. É daí que eu estava a dizer, que você deixou morrer alguém a ver que o medicamento está aqui. Sim. Mas a questão que foi levantada, por exemplo, por Juliano Naldo, não decorre, portanto, esta sua interpretação do fato de a própria nova lei eleitoral ter sido feita em cima do joelho para acomodar situações políticas no nosso país. Portanto, não esqueçamos que a Reinaldo é um dos atores que, de facto, pressionou muito para que a Assembleia da República pudesse encontrar um consenso o mais rápido possível de modem a ultrapassar e permitir que este ano houvesse ou tivesse havido, de facto, eleições autárquicas. Lembremos que já foi a venda várias vezes a sessão da Assembleia da República por causa dessa mesma lei. Não, eu não quero comparar a Renan, não é? Para, como se chama, por esta lei ter sido mal feita. Não é? Porque pressionou não sei quanto. A sociedade é que estava pressionada. O país é que estava pressionado. Vamos tirar o que era a Renan que estava pressionado? Ok, não. Todos estavam pressionados. Sim, senhor. Sim. Mas o Conselho Constitucional teve espaço suficiente, mais que suficiente, não é? Para não deixar lesar algumas entidades. Não acha que se o Conselho Constitucional tivesse pronunciado nessa ordem ou nesta ótica em que sugere, provavelmente isto teria influenciado a própria perspectiva da calendarização das eleições? Ou provavelmente nem sequer teríamos realizado as eleições a estar questando. Bom, eu acho que neste debate não é vencido, não é vencido. Vamos para os outros assuntos. Outros assuntos. Para não estagnarmos nesses assuntos. Eu queria perceber, de facto, o seu pensamento no sentido desta proação que sugere do próprio Conselho Constitucional. Sim, sim. Dentro daquilo que é o quadro jurídico legal que se lhe assiste. Sim, o Conselho Constitucional tem que ser proativo, seu senhor. Tem que antecipar, não é? Sempre vê sugerindo, vê sugerindo. Mas o mais grave agora, o mais grave, é dizer que, que deixaram eliminar candidaturas, assistindo isso, não é? Mas foi ela própria que verificou a Constitucional dessa lei. Deixam cair as candidaturas, deixam cair, como se chama aquilo, cabeças de listas, para depois solidarizar-se com eles. Isso para mim, eu não concordo muito com isso. Muito bem. Não sei se está a perceber. Agora, é consensual, não é? É consensual generalizado de todos os moçambicanos, pelo menos intervenientes desta lei, deste processo eleitoral, que esta lei eleitoral enferma, portanto, de alguns vícios. mesmo a questão das listas, candidatura por lista. Não sei se está a perceber, não é? Candidatura por lista. Se nós queremos optar por um modelo eleitoral, tinha que ser a parte do Presidente da República também ser eleito pelo mesmo modelo. Harmonizarmos isso. Por lista, aquele partido que ganha a maioria na Assembleia da República, o primeiro-ministro sai daí. Então, tínhamos imensamente tudo isso. Harmonizarmos. Isso implica a alteração do sistema político, não é? Não, não, mas... É uma questão de harmonia. É uma questão de harmonia. De harmonia. Muito bem. Vamos fazer mais um intervalo que daremos daqui a alguns instantes. Até já. Ainda à luz da questão relacionada com os resultados das eleições autárquicas, a Miramar, durante esta semana, fez entrevista com alguns analistas políticos e disseram que foram anos de dizer que este acórdão do Conselho Constitucional traz aqui uma ideia de uma forma genérica de que o Conselho Constitucional não é, portanto, um jogador dentro do processo eleitoral no nosso país. Contrariamente à ideia de que, apesar do Conselho Constitucional ter lá membros que vêm dos partidos políticos, poderia, de uma ou de outra forma, aparecer aqui com este figurino de jogador neste processo político. mas o acórdão mostra claramente que o Conselho Constitucional não joga, não entra, portanto, nestas quatro linhas que permitem, de facto, o desenrolar deste processo eleitoral. Concordo rapidamente, só quero ouvir opiniões rápidas em relação a este aspecto. Rapidamente. Julião. Sim. E pelo acórdão que foi preferido pelo Conselho Constitucional, é mais que evidente que o Conselho Constitucional simplesmente é uma espécie de fiscal, do árbitro, e não necessariamente o jogador. E ver para que... Não, não é, o Conselho Constitucional não faz aquele papel daqueles tipos de árbitros que antes de apitar o jogo, portanto, recebem, de facto, um envelope por baixo da mesa. Não. Não. E ver para que as decisões, incluindo aquelas que foram tornadas muito polêmicas do Ajudem, do Venacio Manguiano, incluindo o próprio acordo de proclamação e validação dos resultados, foram todas... subscritas por todos os mesmos, incluindo aqueles, incluindo até o juiz conselheiro em nome do Paraná. Daí que mostra claramente o Conselho Constitucional desempenhou cabalmente o seu papel, que é a fiscalização e mais nada que isso. Muito bem. Miguel Mapote, qual é o seu parecer? Bom, nesse aspecto eu concordo. Mas agiu mal. Não agiu tempestivamente. Mas nesse aspecto de que não é jogador eu concordo. Mas tem que se desligar dentro do tempo. Exatamente. Renato, qual é a sua opinião? Bom, a minha opinião continua a mesma, que o Conselho Constitucional, pela sua natureza, não tem que ser jogador. Naturalmente tem que ser fiscalizador, aconselhador, e até que desta vez fez recomendações válidas para o futuro. Agora, eu penso que, na minha opinião, devia ter feito um pouco mais. Não conseguiu ir ao fundo de outras questões que, na minha opinião, poderiam ter ditado um outro rumo a algumas autarquias também, que tiveram grandes problemas. A não ser que os próprios partidos políticos lesados não tenham feito bem a sua parte processual para a impugnação de alguma coisa. Porque também temos este lado de questões processuais que, muitas das vezes, mesmo havendo matérias, mas o tratamento não é dado devidamente. Muito bem. Ok, agora quero ouvir o vosso comentário em relação à proposta de lei do Sistema Nacional de Educação. Para além da questão do ingresso, portanto, da primeira classe, a segunda essa nova proposta, a criança completa seis anos no segundo semestre do ano e não é elegível, portanto, para matricular-se, mas este é apenas um dos aspectos que a própria lei do Sistema Nacional de Educação traz. O que eu queria ouvir de vocês, o que é que vocês acham que deve ser a educação em Moçambique, ao abrigo, portanto, deste novo debate legislativo? Julião. Bom, devo-se dizer que a lei do Sistema Nacional de Educação, que está agora aprovada na generalidade, resulta de uma dança profunda, tendo em conta que a anterior, a Lei 6, já dura 25 anos, e mostras descontextualizadas da realidade. E não só da realidade do país, também, a nível das várias convenções que o país celebra, a nível da SADEC, da União Europeia, da União Africana, incluindo até as convenções internacionais. Então, havia essa necessidade de trazer essa nova realidade ao novo sistema nacional de ensino. Como pode imaginar, a questão da inscrição da criança no ensino tem sido um grande problema. Por quê? Porque, muitas das vezes, as pessoas entram com 4 ou 5 anos e elas transitam os ciclos sem ter o amadurecimento ou a maturidade que é necessária para o ciclo que se pretende. E, ao harmonizar-se essa questão da idade, que é de 6 anos, e no ano em que deve-se matricular até 30 de junho, visa também, em parte, tentar conferir a essa nova ordem que a criança entre na escola quando tenha já maturidade suficiente para poder fazer os ciclos do novo sistema de educação. Exato. Miguel Agoto, como é que pensa na educação em Moçambique ao abrigo deste novo debate legislativo que é proposto pela Assembleia da República e aprovado? Bom, primeiro, eu quero confessar que não me dei muito tempo para apreciar este assunto. porque andei de um lado para o outro. Mas, portanto, tendo em conta que nós somos uma aldeia global, temos algumas imposições globais também, que são metas que temos que corresponder com as metas das Nações Unidas, da União africana e também da SADEC. E muita coisa fazemos tendo em conta essa esfera em que nós nos encontramos. Mas o que devíamos ver aqui é a questão da da devalução de algumas classes, por exemplo. Tempo houve em que quinta classe era secundária, por exemplo. É secundária, quinta classe. E depois deixou de ser. Depois, agora, secundária é sétima, a partir desta lei. Sétima classe. Até sexta, ainda está em EP1. Só a partir de sétima é questão. EP2. Agora, aqui, o meu problema é a capacidade de adaptabilidade dos professores. Porque sempre que aprovamos um modelo, não vem, não vem novos professores. Vem novos, mas também aqueles que vêm desde há muito tempo, não é? Que vieram remando com aqueles modelos antigos. Agora, o meu problema é a adaptabilidade desses professores e para corresponder a essa nova dinâmica. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é que a parece que a nona classe vai ser obrigatória. A nona classe é obrigatória. Quer dizer, se é obrigatória, é que a pessoa tem que fazer. Não sei se está entendendo. Mas também temos, parece que a terceira, que não vai ter exame. Algumas classes não têm exame, outras têm, outras não têm. E há também, fazer-nos menção de que agora em Moçambique se estuda muito. Tudo. Estudar é muito apetecível agora em Moçambique. Toda gente quer estudar. Mesmo velhos querem estudar. Mas o perigo que há é que o indivíduo, quando se forma, quando estuda, ele começa a ter novos horizontes. Começa a ter novas ideias. Não se conforma com o ambiente em que ele está. O indivíduo deixa de se conformar com o ambiente em que ele vive. quer pular a cerca sempre, né? Então, nós aqui, se não nos precavermos, podemos construir-se um barilho de pólvora. Em que formamos muita gente, mas não temos onde colocar pessoas. Por quê? A essência do estudo, ou de estudar, deveria ser a questão de conhecimento. Não estudar apenas para trabalhar. A pessoa adotar-se de conhecimentos. Mas o nosso prisma aqui é que as pessoas estudam para trabalhar. Não estudam somente para ter conhecimento. As pessoas estudam para atingir um determinado tipo de emprego. Então, isso é muito perigoso para essas condições. Enquanto em outros patamares, a pessoa estuda para ter conhecimento. Ele formar-se, dotar-se de conhecimento. Essa é a essência da pessoa estudar. Mas aqui é diferente. Nós tratamos de estudar como forma de evolução. Ou na carreira, não é? De emprego, ou queremos atingir qualquer coisa. Bom dia, vamos fazer mais um intervalo. O daremos daqui a alguns instantes. Até já. Renato, qual é a percepção que faz? Como é que pensa na educação no nosso país? Eu olho com muita preocupação. Porque foram aqui aprovados esses novos modelos. Mas parece-me que aqueles que são os fazedores da educação não foram consultados. Não foram ouvidos. Não emitiram nenhuma opinião. Os professores não conhecem esta situação que a Assembleia da República aprovou. Não conhecem. Tanto que se tivessem sido... Quando diz os professores... Está falando dos professores na sua individualidade? Ou representados pela Organização Nacional dos Professores? Que pretende-se que a partir do próximo ano, ou nos próximos anos, sejam sindicatos também? Neste momento, a nossa grande dificuldade neste país é... Termos apenas conselhos coordenadores que vão produzindo pensamentos representativos sem termos uma matéria-prima de debate a partir... Eu, quando falo de professor, estou a falar mesmo daqueles que estão no quadro, com giz na mão, que têm uma palavra a dizer sobre se concordam ou não este modelo. Neste momento, o nosso sistema de ensino precisava de ter outro tipo de refrescamento. Não necessariamente este. Estamos a falar da questão da motivação do próprio professor, que está longe de acontecer. Estamos a falar da questão da baixa qualidade de ensino, que não tem necessariamente a ver com a mudança deste modelo. Mas que tem muito a ver com as condições de trabalho do professor, as condições das escolas. Nós... Nós... Esse modelo, me parece, chega até a nós, porque nós queremos, efetivamente, nos adaptarmos às convenções internacionais, sem antes olharmos para a nossa realidade. Veja que, nesta situação, nós temos exemplos de algumas tentativas fracassadas por querer buscar modelos de fora, sem olharmos para a nossa realidade, e acabamos fracassando. Se lembrar, alguns anos atrás, houve uma discussão da questão... As famosas passagens automáticas... Sim, passagens automáticas. Depois tivemos aquela questão de Bolonha, que recomendava que as universidades deviam fazer licenciamento em três anos, e depois foi fracassado. Lembro que a ordem dos engenheiros insurgiu-se, que não podemos formar um engenheiro em três anos, que é impraticável. Então, o que estou a dizer é que estamos a voltar, novamente, a remeter matérias para políticos na Assembleia da República, sem conversar com os fazedores da área de educação. Uma vez mais, nós vamos avançando em legislações, vamos refrescando as nossas legislações, mas não estamos a resolver os verdadeiros problemas que enfermam a nossa educação. Outra coisa muito importante é que, nesta revisão, removeu-se a filosofia. A filosofia, meus senhores, é uma das cadeiras que permite abrir a mente das pessoas. O nosso governo está com medo que os moçambicanos abram as suas mentes? Será que há esse medo? Eu penso que alguma coisa não está bem. Esses modelos estão a ser feitos para satisfazer o quê, necessariamente? Eu estou a ficar, sinceramente, com medo de como nós estamos a fazer a gestão das políticas públicas no nosso país. Muito bem. Muito obrigado. Eu queria aproveitar esta oportunidade para agradecer a todos vós pela participação. e agradecer também a esse estimado telespectador que nos acompanhou durante esta uma hora de emissão, onde estivemos a falar sobre a validação e a proclamação dos resultados das 5ª eleições autárquicas, ocorridas a 10 de outubro último, e também este repensar no Sistema Nacional de Educação em Moçambique, qualidade e quantidade que se pretende dentro, portanto, da formação do Homem Novo, só para parafrasear Zao Angoni. Muito obrigado. Até a próxima.